Fala galera, beleza? Leandro na área. Olha a musiquinha com os pessimistas, ó. Leandro Antunes falou, Leandro Antunes avisou. Eu falei pra vocês que o mundo não ia acabar. E aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, as coisas vão voltando ao normal. E sabendo que o mundo não ia acabar, que a TAP, a partir de maio, transporte aéreo português, vai voltar com 71 rotas. Ou seja, você que tá no Brasil e quer vir passear em Portugal, vai poder. E você que tá em Portugal e quer ir passear no Brasil, vai poder também. Então, nesse vídeo eu vou falar pra vocês quais são os estados que a TAP vai estar operando e as datas. Então, meu amigo, se você é otimista, caiu nesse canal, quer saber informações sobre Portugal, se inscreva no canal, ativa as notificações, o famoso sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai e informa pra você. Então, gente, vamos lá. Vamos saber quais são as datas, a partir de que data vai ter voos aí pro Brasil e quais são as cidades que a TAP vai estar operando. Vamos ao vídeo. Leandro Tunes falou, Leandro Tunes avisou. Eu adoro quando eu tô certo, gente. Eu venho falando pra vocês já há algum tempo, fazendo vídeos pra vocês há algum tempo, que o mundo não acabou e não vai acabar. Estamos passando por um momento complicado? Sim, estamos aqui em Portugal e em qualquer outro lugar do mundo. Precisamos ainda cumprir as regras que são impostas pra gente aqui? Sim, manter o distanciamento, o isolamento. Agora vamos precisar usar as máscaras pra poder ir nos supermercados. Isso agora é uma determinação que temos realmente que usar. Mas a vida continua. Nós não podemos ficar sentados, chorando, reclamando, esperando o pior. Nós temos que fazer algo pra que acelere logo a solução desses problemas. E pensando nisso, a TAP agora em maio vai retomar 71 rotas. E o do Brasil começa no dia 21 de maio. Portugal, gente. Pra vocês terem uma ideia, pras pessoas, os pessimistas que não sabem, só sabem reclamar, quase 9% do PIB aqui em Portugal vem do turismo. Pra vocês terem uma ideia, eu busquei algumas informações pra poder passar pra vocês, pra vocês entenderem a representatividade do turismo aqui em Portugal. Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Em 2019, gente, nós tivemos 336,8 mil empregos, com o peso de 6,9 na economia nacional. O ritmo de crescimento das receitas turísticas de mais 8,1. E dos proveitos globais, 7,3. Mais acelerado que o aumento de dormidas, que é de 4,1 em 2019. Ou seja, é muito importante que realmente a TAP voltasse com seus voos, pra que, é claro que não vai ser agora, de um dia ou pro outro, que as pessoas vão voltar a fazer o turismo. Mas já tem que já estar sabendo quando vai estar liberado, quando vai começar, quando vai poder ir. E nós temos uma boa notícia nesse vídeo, realmente, pros brasileiros. Os brasileiros que estão no Brasil, querendo vir passear em Portugal, ou vir a Portugal. E os brasileiros que estão aqui em Portugal, querendo ir ao Brasil, visitar um parente, ou até voltar, retornar, realmente, ao seu país de origem. E nesse vídeo, eu vou falar pra vocês essas datas, pra vocês já começarem a se preparar. Então, eu já peço a você, que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, que eu vou estar levando sempre informações pra vocês sobre Portugal. Ok? E é claro que é sempre na visão de um imigrante brasileiro que sojou aqui em Portugal. Então, deixa eu falar pra vocês a data. Já se inscreveram? Escreve aí, me ajuda aí. Já deixa um like se, no final... Deixa só no final. No final do vídeo, se você achar legal, você deixa um like. Então, vamos para as datas que a TAP já começou a disponibilizar. Bom, eu vou ler pra vocês, então vou ficar com a cabeça baixa, não vou poder ficar olhando pra vocês. Mas vamos lá, eu quero que vocês tenham a notícia na íntegra, tá? Lembrando que o site é o newsavia.com. E ele diz o seguinte, TAP calendariza retoma de voos regulares. Brasil começa 21 de maio. O dia 21 de maio é a data escolhida pela TAP Air Portugal para retomar os voos regulares para o Brasil. Bem como recomeçar outras ligações intercontinentais com grande peso na sua atividade, como Luanda, Angola ou Boston, nos Estados Unidos. Alô, Estados Unidos. Vamos lá. Para o dia 20 de maio, a TAP tem aprazado o recomeço dos voos regulares entre Lisboa e Luanda, com ligações por semana em Airbus A321 Nel, passando a 5 por semana em A330 900 Nel, a partir do dia 1º de junho, tá? E o grande impulso na retoma dos voos longo curso está marcado para o dia 21 de maio. Alô, Brasil! Alô, brasileiros! Dia 21 de maio. com o recomeço de 4 rotas de longo curso, que são São Paulo, Guarulhos, 2 voos por semana em A330 900 Nel, que prevê aumentar para 1 por dia a partir do dia 1º de julho e 10 por semana a partir do dia 1º de julho. Bom, ela começa no dia 21 de maio com 2 voos por semana. No dia 1º de junho, ela passa para 1 por dia, no caso vão ser 7 por semana, e depois, a partir do dia 1º de julho, para 10 por semana. Alô, Rio de Janeiro! Cidade maravilhosa! Rio de Janeiro, Galeão. Um voo por semana no A330 900 Nel com previsão... Um voo só por semana, tá? Com previsão de aumentar para 3 por semana a partir do dia 2 de junho e 5 por semana a partir do dia 1º de julho. Alô, Nordeste! Alô, Recife! Vamos lá! Um voo por semana no A321 Nel passando a 3 por semana a partir do dia 1º de junho e a 4 por semana em A330 900 Nel a partir do dia 3 de julho. Ou seja, gente, maio, junho e julho tudo normalizado com Rio, São Paulo e Recife. Agora, tem uma outra notícia aí para os meus amigos mineirinhos lá de Minas Gerais, BH. Cidade que eu adoro, gosto muito de BH. Vamos lá! Belo Horizonte, um voo por semana no A330 900 Nel que prevê aumentar para 2 por semana a partir do dia 1º de junho e para 3 por semana a partir de 2 de julho. só que esse de BH não começa dia 21 de maio, ok? Começa dia 22 de maio. Então vocês já estão sabendo que São Paulo, Rio, Recife e BH a partir de maio já vai estar legal. Se você está aqui em Portugal quer visitar seus parentes ou quer voltar para o Brasil a partir dessas datas já estarão sendo disponibilizados voos. E você que está aí no Brasil quer vir para cá passear ou, sei lá, conhecer o país já pode se programar para a partir dessa data. Agora também não posso deixar dos meus amigos que estão nos Estados Unidos eu tenho muitos seguidores nos Estados Unidos se essa informação está sendo útil para você deixa um like aí que já vai estar me ajudando, ok? O pessoal de Boston, tá? Também a partir do dia 21 de maio vai ter um voo por semana no A321neo passando por 3 por semana a partir do dia 2 de junho e 5 por semana a partir do dia 2 de julho. Pessoal que está no Canadá também vai ter voo vindo de Toronto. Agora aqui, Ilha do Sal 3 voos por semana no E-190 passando para o A320neo a partir do dia 3 de julho. São Vicente um voo por semana no E-190 passando por 3 por semana no A320 a partir do dia 2 de julho. Terceira 2 voos por semana no E-190 passando a 3 por semana a partir do dia 1º de junho e voos diários do A319 ou A320 a partir do dia 1º de julho. E aí nós temos Uri aqui também mas enfim. Então gente, eu fiz questão de vir trazer essa informação para vocês porque primeiro que tinha uma galera já muito pessimista falando muitas coisas aí e eu acho que não. As coisas vão ter que voltar ao seu eixo normal. Vai ter que se enquadrar vamos ter que nos adaptar às novas realidades mas as viagens a pessoa adora viajar eu particularmente adoro viajar e acredito que muita gente que acompanha esse canal também ou seja, a TAP já sabendo que o mundo não vai acabar começou a voltar com os seus voos. Gente, se você não me segue lá no Instagram Conexão Rio Braga Oficial dá um pulinho lá que lá tem muitas novidades muitas informações um pouco diferentes do que vocês recebem aqui mas é bem legal vocês me acompanharem lá. eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo eu acho que já dá para vocês começarem a se planejar já vem um opa vai continuar realmente vai continuar é claro eu falei no início do vídeo e repito agora aqui no final as coisas não irão retomar a sua normalidade retornar a sua normalidade de uma hora para a outra vai precisar de tempo iremos precisar de tempo mas deixa eu dar um recado para você que está agora assistindo esse vídeo e é extremamente pessimista não adianta meu amigo você ficar sentado reclamando da vida chorando espraguejando esperando que o governo faça alguma coisa por você faça o contrário faça algo para o governo faça algo para ajudar o país ajudar Portugal para que a gente força fortalecer a economia e que a gente passe o mais rápido possível por esse turbilhão de problema que todos os países do mundo irão passar eu acho que a diferença vai estar na gente nós vamos fazer a diferença tanto aqui em Portugal como no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo não adianta ficarmos chorando a vida vai continuar e nós vamos continuar o vídeo foi curtinho um abraço tamo junto a gente vai se falar ah recadinho 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 deixa eu fazer um merchandising aqui para poder garantir a pensão dos meus filhos a Newtrip sabendo dessa abertura dos voos criou uma promoção para quem vai para Madrid para Barcelona para Lisboa para o Porto para Frankfurt de 10 vezes sem juros e você tem um prazo de um ano para você poder viajar você efetua sua compra e você tem um ano para escolher a sua data então Alô Newtrip eu vou deixar na descrição do vídeo é arroba agência Newtrip Braga você entra no Instagram peça sua cotação fica sabendo quais são as promoções ou no site Newtrip Braga www.newtripbraga.com gente um abraço a gente vai se falando 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 Obrigado.